Hoje eu vou compartilhar com você mais um pouquinho da nossa plantação, como é que está ficando a horta. Teve alguns amigos inscritos aí, pediram como é que eu estava me virando com a chuva que está acontecendo na nossa região. Em Santa Catarina, o norte de Santa Catarina, está chovendo muito, nós estamos indo para... e isso é três meses, na verdade, terceiro mês chovendo direto. Olha só, eu não tinha plantado ainda, vocês estão vendo aqui ó, essa aqui é a alface fresca, é a crespinha né, e a gente vai plantar pela primeira vez aqui no nosso Cantinho da Roça, a alface, essa alface lisa, para poder não deixar faltar. Continua sendo a mesma distância né, a alface, para que ela possa dar uma cabeça bonita assim, ela tem que plantar distante. Pelo menos uns 35 para ela formar uma cabeça bonita. Pelo menos uns 35 para ela formar uma cabeça bonita assim, ela tem que plantar distante. Terminamos de plantar a alface, alface lisa, aqui tá o... isso aqui salvou nós de... defende contra... contra os passarinhos, olha como é que tá. Coisa mais linda, só tratado com orgânico. E vamos estar mostrando para vocês aqui, como é que tá a nossa horta, olha o agrião, agrião do seco. Olha só. Aqui nós temos também o nosso morango, a gente trouxe o moranguinho para o nosso Cantinho da Roça, para ver como é que ia se comportar o moranguinho. E ele tá indo bem ó, já estamos colhendo, ó. A gente já tá colhendo bem florido, proteção do sol, mas o sol faz tempo que não vem. Mas o que eu quero dizer para vocês, as flores do morango, para segurar todo o fruto, olha só. A gente tem que colocar água de casca de banana e ela segura todos os frutos. Nesse canteiro aqui, a gente faz a poda por cima do mato, deixa a planta vindo. Aqui temos beterraba, a beterraba é uma planta que demora um pouquinho. E as nossas couves, a couve manteiga. Essa aqui é a couve mais dura. Nós temos aqui, ó, abacaxi que tava plantado no vaso. Olha só. O abacaxi, gente, é do sol, ele é do calor. Ele não suporta, o abacaxi não suporta só chuva sem sol, falta de sol. Mudamos também do vaso, nosso capim cidreiro tá bonito. Vamos aqui dar uma olhada. O nosso, o nosso, o nosso giló. Tá enorme o pé, a praga também não gosta muito. E nós temos aí, a abobrinha, que tem, nós tem colhido muito. Olha só. Aqui já tem mais uma aqui que nós temos que fazer a colheita. Alguns pés. Temos colhido também. Esse aqui que eu queria compartilhar com vocês e mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é uma couve, um tipo de couve que eu plantei pela primeira vez. As folhas são lindas dessa couve. Inclusive, ela é resistente a praga, ó. Mas, eu não tinha visto, quem conhece, comenta aí. É a couve nabo. Essa cabeça aqui, ó. Ela é boa pra salada também. A nossa cebolinha. E a nossa horta tá assim, gente. Aí vocês podem ver assim, ó. O mato no meio. Mas eu vou fazendo o quê? Eu vou podando o mato. Porque como tá chovendo, não para de chover. A gente vai fazendo aqui, a gente tem mais alface. Porque alface 30 dias tá boa, né? Aqui já tá boa de colher. Tem quatro pés lá que tá pronto. E mais essa aqui. Mais uma dúzia aqui. E daí vem as outras pequenininhas. E a gente vai consumindo. Pra poder não acabar tudo de vez, né? Nós temos aqui, ó. O brox. Olha a cabeça desse brox. Temos que colher pra guardar o repolho. Já tá fechando cabeça, ó. Isso tudo, pessoal. Quando eu mudei pra cá, eu acredito que já tenha uns três meses. Então a gente, ó. Tá fechando cabeça. Tá a coisa mais linda. O repolho. A banana que eu mudei nessa chuvarada. Olha como é que tá a banana. Já tem uma folha nova aqui, ó. Essa aqui é banana maçã. Aqui tem mais um abacaxi. Ainda não põe aí no chão. Tá no vaso. Esse aqui, quem sabe... Esse aqui nós fizemos o vídeo aí. Estévia, né? Alguém aí, de repente, entender errado. Estévia. Um adoçante natural. Pega as folhas. Joga o chá dentro. E ele adoça. Temos aqui, ó. As bananas. Todas elas produziram. Muito bom. Aqui temos as nossas couves. Também mais couve. O milho. Alguma coisa tá embonecando. O nosso... O nosso amendoim também, ó. Fechou. Andei limpando ele, ó. Dá pra ver como é que tá o amendoim, ó. Depois de limpo. E ele dá essa flor aí. Ele tem uma florzinha amarela. Achei que não era dele. E nós temos aqui... O nosso pezinho. Que também tem vídeo aí. Da nossa... Uva. Presenteada pro nosso amigo Adolar. Uma muda. Coisa mais linda. Tenho cuidado muito. O pó de café aqui, ó. Pá. É pó de café e cinza. Sempre jogando. Alternando os dias. Nós temos o feijãozinho carioca. Que também tá... As bages formadas. Estamos torcendo que não... Que deu uma estiada pra gente colher feijão. Olha como é que tá. O feijãozinho carioca. Os pezinho. Olha a coisa mais linda. E aí não dá pra... Não dá pra limpar. Vocês podem ver que o fundo... A planta tá acima do mato. Não dá pra limpar. Agora aqui... Eu vou ter que fazer uma limpeza. E aqui vocês estão vendo, ó. Tosseira de cana. A nossa cana brotou, ó. Ao fundo dá pra ver ela... Acima do mato. E o feijão. A gente capinou. Não para de chover. Você capinar, você muda o mato. Não tem como você fazer diferente. Temos o feijão preto ali. Olha o milho. Como é que tá bonito, ó. Já tá emburecando aí. Vamos ver se... Se ele dá... Se ele vai dar o milho aí... Pra fazer uma pamonha. Mostrando pra vocês aqui... A beterraba, ó. Já foi colhido. Tem um... Tem uma quantidade que tá boa pra... Já foi colhida alguma parte. Algumas deixando desenvolver mal um pouquinho. Olha a batata. Aí a gente vem... Encosta a terra. E ela vai crescer. Nós temos aqui... Olha como é que cresceu... A nossa... A nossa cenoura. Ó. Como tá a cenoura. Olha o tamanho da copa dela. Por isso que tu tem que plantar... Tem que plantar longe. Se você plantar perto... Tu não vai produzir. E muda aqui, ó. Aqui tem... Tem quatro... Quatro mudas. Quando ela vem pequenininha... Tem que separar. Eu plantei junto. E aí você vai ver que... Umas desenvolve... E outras não. Ó. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Olha só. Abriu o sol. Um dia maravilhoso. E vamos torcer que pare as chuvas. Deus abençoe você. E até o próximo vídeo.